A partir de agora, o show vai começar Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Agora pega dessa! Uh! Meu amor, confia em mim Vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Sendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Oito três Alô Brasil, na pegada da rocha Meu amor, confia em mim Eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 Sendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Adelino Reis É paixão, é loucura Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Contagem para shows O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina O coração Do bregueiro apaixonado Adelino Reis A onda é essa Se colar com dor A rocha A rocha Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de nãos E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Que homem chora sim Chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de nãos E me mandou embora Me falou que ia doer Que homem não chora O mundo se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Olha Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Com tanta dor Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Chora sim Agora a pegada é essa Com Adelino Reis O bregueiro apaixonado Vamos embora No começo Parecia tudo brincadeira Parecia só um momento Mas Me enganei No começo era paixão Tudo que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você esqueço de tudo Só pra te amar No mundo do seu beijo No mundo do mundo Sem você não dá Perto de você esqueço de tudo Só pra te amar No mundo do seu beijo No mundo do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma No mundo do seu beijo Com o coração e a alma Com o coração e a alma E perto de você esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo 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 Não dá, eu sem você não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá Adarino Reis Sem você não dá, não dá, não dá, não dá Não dá Adarino Reis Obregueiro apaixonado Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Um grande abraço A toda a galera apaixonada do Brasil Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração A pegada é essa Direto ao seu coração Agora a pegada é essa Se colar, colou Com a dela e no reis O bregueiro apaixonado Conta as para-shows Zero operadora Oito, sete, nove, 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 vinte e oito, sete, cinco, oito, três Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Mas somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Não tem jeito que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos E não tem jeito que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Um grande abraço Ao grande tecladista Maurício Nascimento Adelino Reis É paixão É loucura Diretamente do estúdio Maurício Nascimento Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Não tem jeito que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Não tem jeito que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Mas não tem jeito que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Olha Não tem jeito que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos De hoje em diante Eu quero dedicar Ao maior cantor do Brasil Da música popular brasileira O cantor mais amado do Brasil Amado Batista Sou seu fã Quando eu cheguei Nessa cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Nesta cidade Das multidões Como falar com as pessoas Serão milhões Andar nas ruas Era um mistério No meu olhar O que fazer O que fazer Pra onde ir Onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Da multidão Adelino Reis É paixão É loucura Levei o Adelino Reis Até a sua cidade Tá Zero operadora 87 99 28 75 83 A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Tão natural Nesta cidade Fazem dez anos Eu me perdi Aqui um homem Tem muita coisa E descobri Igual essa gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Levo o meu canto Pra toda essa linda Multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Olha a mulher Quer um conselho? Em vez de você Ficar chorando Sofrendo por ele Sofra e chore por mim Vá Mas eu digo Chora não beber Que passa Vai passar Adelino Reis Obregueiro apaixonado Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Esse é o conselho certo Chora por mim Vai Sofre Esse homem te ama Eu te amo Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pensa em mim Esqueça, esqueça Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Daqui pra frente eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então, o meu coração talvez não sinta a saudade que penso em sentir, meu bem Daqui pra frente eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então, o meu coração talvez não sinta a saudade que penso em sentir, meu bem Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém que gosta só de mim e do seu falso amor Eu juro que eu já esqueci Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém que gosta só de mim e do seu falso amor Eu juro que eu já esqueci Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém que gosta só de mim e do seu falso amor Mulher ingrata eu já esqueci E do seu falso amor Eu já esqueci Se colar colou Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Pra tocar o seu coração E do seu coração Tu já não és mais A razão do meu viver Já tem outro alguém Bem melhor do que você Tudo que passei Com você Com você já esqueci Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procurei Procurei me esquecer Você Vai sofrer na solidão Porque não pensou E machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Porque eu não sou mais seu amante Procurei me esquecer Adelino Reis É paixão É paixão É loucura É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Porque eu já sofri bastante Não quero mais você Eu já tenho outro amor Bem melhor do que você Eu já sofri bastante Não quero mais te ver Não vou mais ser Eu já sofri muito Não quero mais você Ow Привет Não quero mais te ver Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu gostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida estou lhe esperando Volta de pressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar meus abraços Meus beijos, sentir seu calor Quero lhe ver Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar essa saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida estou lhe esperando Volta de pressa que o meu coração está quase parando Volta de pressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraços, sentir seu calor Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter Morrendo de amor Volta meu bem, meu amor Minha vida estou lhe esperando Volta de pressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraços, sentir seu calor Quero te ver, te abraçar, lhe conter Morrendo de amor Um grande abraço do pregueiro apaixonado Adelino Reis Adelino Reis Obregueiro apaixonado Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Dona do meu coração Qualquer dia eu vou falar com seu pai Qualquer dia eu vou falar com seu pai E quero saber se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano 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 Só porque eu não tenho sair Só porque eu não tenho sair Todo amor que eu lhe dei você me lembrou Tudo bem que eu lhe fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só lhe fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Não vai ter alguém mais eu já tenho um amor melhor que o seu Não vai ter alguém mais eu já tenho um amor melhor que o seu Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Não, pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém mais eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Não, pois assim eu me lembro do que passei Oh, paixão A pegada é essa Adelino Reis O primeiro apaixonado Por causa dela eu perdi o rumo Eu briguei com o mundo Eu chorei em vão Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa Fogo da paixão Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Por causa dela acabei só Acabei só Com minha solidão Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só Por causa dela acabei só Essa mulher é o meu castigo Por causa dela acabei só Por causa dela acabei só Por causa dela acabei só 99287583 Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo do meu coração Eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só Acabei só Acabei só Acabei só Por causa dela acabei só Acabei só Acabei só Acabei só Eu pisei no fundo do meu coração Do seu lado Fiquei te olhando Fiquei te olhando E você nem aí Preciso falar O que estou sentindo Amor por você Mas você saiu Me deixando triste a sofrer Oh bonequinha linda Oh bonequinha linda Pra onde você foi Estou aqui sozinho Querendo te ver Oh bonequinha linda Onde está você Venha logo pra cá amor Tô querendo te ver Já faz tanto tempo Que eu estou querendo Contigo ficar Era um domingo a tarde Passando na praça Pra lá e pra cá Você não imagina O que estou sentindo Amor por você Ele é tão grande Ele é tão grande Que não há espaço Para acontecer Oh bonequinha linda Onde você foi Estou aqui sozinho Querendo te ver Oh bonequinha linda Onde está você Venha logo pra cá amor Tô querendo você Um forte abraço Para o grande Carlos Antônio Cantor e compositor Essa é dele Quando eu te vi Me apaixonei Assim por você Cheguei Cheguei ao seu lado Fiquei te olhando E você nem aí Preciso falar O que estou sentindo Amor por você Mas você saiu Me deixando triste assim Oh bonequinha linda Oh bonequinha linda Onde você foi Estou aqui sozinho Amor Estou aqui sozinho Estou aqui sozinho amor Estou querendo Estou querendo te ver Estou querendo te ver Oh bonequinha linda Onde está você Onde está você Venha logo pra cá amor Estou querendo você Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil Tem sido muito difícil pra mim Eu também já mandei Eu também já mandei Quero morrer Estou querendo te ver Estou querendo te ver Menininha Meu amor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Não 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 Tem sido muito difícil pra mim Não Diga porque me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor É Meu amor É Meu amor Eu sei o momento é complicado mas Não 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 podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz Sou um rapaz Confortado Nunca fugi da minha razão Escuta Escuta mas você chegou na hora errada A minha vida andava muito complicada A minha vida andava muito complicada Não Não Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brigar O seu coração Adelino Reis, Obregueiro Apaixonado Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Um forte abraço do meu amigo, meu parceiro, Gilbo Neto O autor dessa canção Eu sei que você pensa em mim na hora de amar Você vai sentir minha falta, vai me procurar Enquanto lembrar dos meus beijos, não vai me esquecer Realizei seus desejos de amor e prazer Olha, meu bem, seja feliz com quem estiver Seja pra ele uma grande mulher Já que eu não pude ter você pra mim Olha, meu bem, se pensar em mim, não perca a razão Fique de bem com o seu coração Faça amor com ele pensando em mim Olha, meu bem, seja feliz com quem estiver Seja pra ele uma grande mulher Já que eu não pude ter você pra mim Olha, meu bem, se pensar em mim, não perca a razão Fique de bem com o seu coração Faça amor com ele pensando em mim Adelinho Reis, o bregueiro apaixonado Eu sei que você pensa em mim na hora de amar Você vai sentir minha falta, vai me procurar Enquanto lembrar dos meus beijos, não vai me esquecer Realizei seus desejos de amor e prazer Olha, meu bem, se pensar em mim, não perca a razão Seja pra ele uma grande mulher Já que eu não pude ter você pra mim Olha, meu bem, se pensar em mim, não perca a razão Fique de bem com o seu coração Faça amor com ele pensando em mim Olha, meu bem, seja feliz com quem estiver Seja pra ele uma grande mulher Já que eu não pude ter você pra mim Olha, meu bem, se pensar em mim, não perca a razão Fique de bem com o seu coração Faça amor com ele pensando em mim Mais uma linda música O grande Gilvaneto Obrigado pelo presente, meu irmão O cheiro Volta Traz a felicidade que você levou Vem matar a saudade que você deixou Comigo Comigo Olha Eu estou esperando você me ligar Pra dizer que me ama e que vai voltar Pra ficar comigo 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 Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Corro a ter perigo por você, mulher Vou te fazer feliz quando você vier Pra ter você comigo eu faço loucuras de amor Escalo a montanha que ninguém escalou Mando milhões de flores pra você, amor Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Pra ter você comigo eu canto e faço poesias Fazendo amor a gente faz mil fantasias Pode ser de noite, pode ser de dia Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Trago a folha seca que o vento levou E dela escrevo um verso pra você, amor Adelina Reis É panchal, é loucura Volta Traz a felicidade que você levou Vem matar a saudade que você deixou Comigo Comigo Olha Eu estou esperando você me ligar Pra dizer que minha mãe que vai voltar Pra ficar comigo 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 Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Corro a ter perigo por você, mulher Vou te fazer feliz quando você vier Vou te fazer feliz quando você vier Pra ter você comigo eu faço loucuras de amor Escalo a montanha que ninguém escalou Mando milhões de flores pra você, amor Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Fazendo amor a gente faz mil fantasias Pode ser de noite Pode ser de noite, pode ser de dia Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Trago a folha seca que o vento levou Trago a folha seca que o vento levou E dela escrevo o verso pra você, amor Pra ter você comigo eu faço tudo o que quiser Corro a ter perigo por você, mulher Vou te fazer feliz quando você vier Pra ter você comigo eu faço loucuras de amor Escalo a montanha que ninguém escalou Mando milhões de flores pra você, amor Mando milhões de flores pra você, amor Não é assim que a gente faz Quando se desfaz um grande amor Não penses que chorar dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Não penses que chorar dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Choro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Choro mas não choro por amor É demais pra mim essa dor É demais pra mim essa dor Te amo mas sou do calado Choro por alguém que não é meu Choro por alguém que não é meu Choro por alguém que não é meu Diretamente ao seu coração Não é assim que a gente faz Quando se desfaz um grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra cá Do peito essa dor Não penses que chorar Dá jeito pra cá Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro pra lá Sofro por alguém Que não é meu Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Alô meu parceiro Gilvaneta Obrigado pelo presente Música linda Música linda Música linda É, na hora da sofrência Adelino Reis O Brigueiro Apaixonado Música linda Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara Pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você não brigarei Eu só lhe peço Eu só lhe peço Que não vá E ter piedade Você preparou pra mim Quando eu te ver Quando eu te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará o fim Antes de tudo Antes de tudo É a hora da sofrência Quero fazer Quero fazer um pedido Me abrindo Me abrindo Me abrace agora Eu pedirei Pra Deus me matar É a hora da sofrência Alô, dono do bar Do boteco Não importa o lugar Eu quero é beber Chora não, bebê Que passa Vai passar Adelino Reis O Brigueiro Apaixonado Faz uma semana Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxiu a moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxiu a moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Direto ao seu coração Direto ao seu coração Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Acabar com a minha vida Hoje não tem saideira E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Essa é a homenagem Ao rei do brega Adelino Nascimento Adelino Reis O bregueiro apaixonado No dia dez de abril Do ano dois mil E oito pela madrugada Se foi para sempre o rei do brega Uma das vozes mais belas E apaixonada Juro não acreditei Naquela manhã Quando o telefone topou Era um amigo meu Dizendo pra mim Faleceu o seu cantor No estado de Sergipe Na cidade de Aracaju Mesmo incerto Caia em prantos Com o coração partido de dor Para ter a plena certeza Eu liguei para Maracassumé Sua cidade natal No estado do Maranhão Falei com Dona Ilda A avó querida Da filha do artista E a resposta Foi a mesma notícia Que o Brasil perdia O cantor do portão Aí eu chorei Desesperadamente Eu confesso que chorei Pois naquele dia A nação pregueira Perdia o seu rei A como eu chorei Chorei por fora Me acabei por dentro Pois naquele dia O Brasil perdia Até ali no nascimento Com todo o meu desespero Peguei o meu telefone Liguei para os amigos meus Liguei para os amigos meus Que na realidade Esses amigos Foram empresários seus Damião Damião Dantas Damião Dantas Damião Dantas Lá de Maracanço Damião Dantas Filho de Lindar Oliveira Marques Damião Dantas Foi a última vez que eu adi Dias depois Dias depois Já já lhe vi em um caixão Passando por minha cidade Vindo de Aracaju Com destino ao Maranhão E vi Aquele rosto Que jamais virei Brilhando nos palcos da vida Diante do povão Eu sei Obrigado meu Deus Muito obrigado Senhor Por Adelino Nascimento Que aqui na terra Foi um grande cantor Meu idro Meu rei Vai enquanto eu fico aqui Mas nunca vou esquecer Que você Veio foi se despedir De mim Vai com Deus Siga em paz Seus fãs, sua família Seu filho e suas filhas Lhe amam demais Vai com Deus Meu professor Siga em paz Que eu seguirei chorando E ao mesmo tempo cantando Suas canções de amor Vão vamos Que Deus Mantenha Cos Que eu seguirei chorando Nie Lhe am E aí 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 E aí